Tá bom? Ai, ai, ai. Tive duas, de felicidade e de surpresa. Porque eu não esperava que a Patrícia fosse... Pode falar? Que a Patrícia fosse crescer tanto. É o personagem da Raquel. O personagem da Tati. Porque ela é livre. Eu, Simone, me identifico um pouco com ela. Assim, eu sou assim, entendeu? Mas eu amo a Patrícia. Ah, um pró-seco muito do chique. Assim, bem... Bem chique. Pode falar? Que ela tem um amor surreal pela Malu. Se libertar daquilo. Eu gosto da Malu. Eu não gosto do que ela causa na Patrícia. Uma cena da Patrícia com a Malu. Pode falar? Olha, toda arrepiada. Porque a Patrícia é fofa. Ela ama de verdade aquela mulher, entendeu? Então ela se entrega. Só que ao mesmo tempo que ela se entrega e faz aquela Patrícia fofa, tem uma Patrícia ali que a galera vai conseguir enxergar melhor na segunda temporada. Pode continuar ansioso porque tá muito f***. Acabou já? Só isso? Pode mandar um recadinho? A segunda temporada tá incrível. A gente tá muito feliz. Tem muito trabalho acontecendo. Mas o resultado vai ser maravilhoso. Vocês não perdem por esperar. Mal a segunda temporada já vai estar sendo lançada. Vocês vão pedir pela terceira. Beijo. Eu, sim. A5. Amém. A6.